E mudando de assunto, foi realizado no último sábado na Concha Acústica o sorteio do show de prêmios da Santa Casa de Votoporanga, que teve transmissão ao vivo pela TV Unifev. Toda a renda da promoção será destinada para atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então vamos saber quem são os ganhadores, quem teve a sorte grande, enquanto colaborou com o Hospital de Votoporanga. Esta foi a segunda vez que a Santa Casa de Votoporanga promoveu o show de prêmios. O evento teve transmissão ao vivo da TV Unifev e contou com a participação de membros da diretoria do hospital e patrocinadores. Foram sorteados cinco prêmios, um carro zero quilômetro, três motos zero quilômetro e uma TV de 50 polegadas. O primeiro prêmio sorteado foi o carro, que teve como ganhadora, Ilda Sebastião Fortunato. Já os contemplados das motos foram HSA Painéis, Márcio Antônio de Carvalho Silva e Ana Paula. A TV de 50 polegadas teve como ganhador Mário César Bernardes. Toda a renda arrecadada com as vendas dos cupons desta promoção será destinada exclusivamente para os pacientes do SUS, que hoje são responsáveis por cerca de 70% dos atendimentos. A Santa Casa de Votoporanga atende diariamente cerca de 1.600 pessoas pelo SUS de 53 cidades aqui da região noroeste paulista. O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Lievana, e o diretor de eventos do hospital, Marcelo Madri, fizeram um balanço positivo da promoção e agradeceram a participação de todos. Eu fico muito lisonjeado nesse momento de ser provedor da Santa Casa de uma cidade como Votoporanga. Queria agradecer primeiramente a minha diretoria, que se empenhou aqui, principalmente o diretor de eventos, que é o Marcelo Madri, da Madri Imóveis. Queria agradecer todas as meninas aqui da nossa Santa Casa, da equipe de comunicação e da equipe da captação, que não mediram esforços para vender isso aqui. Por conta da pandemia tivemos vários imprevistos, o sorteio foi adiado, que era para ser em maio. As nossas metas de vendas não foram alcançadas na sua totalidade, mas a gente ficou muito contente porque a população respondeu o apelo que a gente vem fazendo junto aos meios de comunicação da cidade. Na própria rádio e na própria TV Unifev, a gente foi várias vezes na rádio conclamar a população para nos ajudar a comprar os cupons, para participar, porque além de salvar uma vida na Santa Casa, ela poderia ser contemplada como hoje foram essas pessoas aqui. Muito bom, parabéns aos ganhadores e melhor ainda, para a Santa Casa de Votoporanga, que recebeu essa ajuda da população que comprou os cupons. E se você quiser seguir colaborando com o hospital, uma sugestão é a campanha Saúde que dá prêmio, realizada em parceria com a Saiva Ambiental, Santa Casa e também a TV Unifev. Para colaborar, basta ligar no telefone 0800-770-1950, é o telefone da Saeve Ambiental, e informar o endereço da residência e o valor que você deseja contribuir a partir de R$ 5,00. Esse valor vem junto com a conta d'água. Então, mais informações sobre saúde que dá prêmio, você pode ligar no setor de captação de recursos da Santa Casa, que é o 17-3405-9139.